Muito bem, posso saber que bagunça é essa na mansão. Quem assustou o Chester foi você, sua sirigaita. Obrigou ele a ver seu horrível corpo cheio de pelanca. Como você ousa? A propósito, posso saber que porra de demora foi essa? O Mauricinho estava ansioso e eu o levei até o banheiro. E o que raios foi fazer lá? Bem, eu tive que dar para ele, porra. Sempre ouvi dizer que os ricos faziam putarias. Mas assim também já e demais. Eu tive que dar a torta de creme para o Mauricinho. Ele tem a mania de comer no banheiro, sabe? Posso saber do que está rindo? Do como o pessoal deve ter pensado besteira. Imagine se eles pensassem que você ainda dar de mamar para ele. Eu não faço isso na frente dos outros. Ele fica nervoso. Trouxe comer bunda de 10 homens. Trouxe cansar de comer bunda de homem. Trouxe querer bunda de mulher. Azul se já confusa. Criatura azul fedida sair da frente de Trouxe. Trouxe comer todas as bundas de mulher que encontrar. Ninguém impedir, Trouxe. Se chegar com essa porra para cima de mim, vai levar uma chifrada. Trouxe comer bundas por outro lado. Não acredito que vocês fizeram uma merda dessas. Rosia ganhou um orgão demoníaco. E agora ela virou um monstro rosado transexual. É por coisas assim que falam que nossa família é estranha. O que te deu na cabeça? Afinal, eu só queria ter um baby da Rosia e essa era o único jeito. A senhora tem uma benga. Deve entender isso melhor que ninguém. Sei que a Rosia está fodendo com todo mundo. Literalmente. O exército vai atrás dela e ela pode acabar sendo morta. Preciso que façam alguma coisa. Me lembro que quando era jovem, surtava de raiva destruindo tudo que via pela frente. Tenho que acalmar minha neta. Ter uma conversa de monstro para monstro. Ei! Agora que notei, ela não está usando roupas. E daí? A mamãe tem o direito de se comportar como um animal selvagem. Ela é feliz assim.